E aí pessoal, tudo bem? Vamos mais uma receita de massa. Hoje trazendo pra vocês um aielote de queijo brie com damasco. Tá bom? Então vamos começar batendo a massa. Aqui eu tô usando 1 kg de farinha de trigo. E pra cada 100 gramas de farinha, como vocês sabem, 1 ovo. Então, 1 kg, 10 ovos. 2 2 4 Coloquei 8 1 pitada de sal. Agora, você mexe. Sua mão vai virar uma batedeira aqui, ó. Pra você que não tem batedeira em casa, é muito fácil. Você pode conseguir bater até 2 kg de massa na mão. É só você, ó. Com os dedos trabalhando a massa, que ela vai sovando. E vai se transformando nessa belezura. Que é a massa fresca. Ó, já tenho a minha farofa. Agora vai entrar com o nono ovo. E o décimo ovo. É muito rápido e fácil bater uma massa na mão. Eu fiz um vídeo explicando como bate até 2 kg de massa fresca na mão. Aí um rapaz, ele falou que ele batia até 5 kg de massa de pizza na mão. Mas massa de pizza é outra coisa. Massa de pizza, você pode conseguir bater até 10 kg na mão. Agora a massa de lasanha, massa de ravioli, não. É complicado, porque é uma massa seca. Não leva fermento. Não leva leite, não leva gordura. Só o ovo. Então tem muita diferença, né? Ó, pode acontecer isso, ó. Quando o ovo está muito pequeno, não dá o ponto certo. Sou obrigado a colocar mais um ovo. E se precisar, eu coloco mais um. Mas o certo, a cada 100 gramas de farinha, um ovo. Um ovo graúdo. Esse ovo meu aqui está meio borocochô. Está muito pequenininho. Ela está começando a chegar no ponto. Agora chegou no ponto. Aí quando chegar nesse ponto de massa, que é o ponto certo, a gente vai limpar as pás, que a nossa mão virou uma pá da batedeira. Vai fazer o bolo de massa. Vai tirar uma bacia. E agora vamos envolver ele com filme PVC. Ou pode colocar também no saquinho de bobina picotada. E vamos deixar descansar por 30 minutos. Agora vamos ao recheio de queijo brie com damasco. Vamos lá. Então pessoal, para essa receita eu vou usar 500 gramas de damasco e 500 gramas de queijo brie. Queijo brie, para quem não conhece, é esse queijo aqui que tem esse mofo em cima que são feitos por fungos e é um queijo original da França. Ele é conhecido como o queijo mais antigo da França. É conhecido também como o rei dos queijos. Por ser um queijo mais antigo e ele é feito com essa pasta mole que fica dentro e essa parte branca que é feita por fungos que uns chamam de mofo. E, para quem não sabe, essa parte branca também é comestível. Você pode comer sem risco nenhum. Tá ok? Então eu vou triturar os dois juntos no processador e fazer aquela pastazinha para a gente fazer o nosso aiorote. Beleza? Então voltamos aqui já com o recheio triturado. Se você não tiver o triturador em casa, você pode usar... você pode picar o damasco na faca e ralar o queijo no ralador ou picar na faca e misturar. Você não vai se arrepender porque esse recheio aqui é uma delícia. Ele é agridoce e o sabor do brie e damasco, essa mistura, é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Tá? É uma receita antiga pra caramba. Aí resolvi trazer com vocês aqui no canal para fazer o nosso aiorote. Tá bom? Então vamos abrir a massa. E agora é o seguinte. Eu vou abrir a metade depois eu abro a outra metade. Ok? Vou guardar essa. Vou abrir essa metade aqui. Eu vou abrir um cilindro porque eu tenho um cilindro aqui e quem não tiver pode usar um rolo. Tá ok? Ou um cilindro manual. Beleza? Vamos lá. Lembrando que essa massa a gente tem que dar pelo menos sete compactadas nela, tá? De seis a sete. Nunca menos do que isso. Compactadas são essas dobras que eu dou na massa. quanto mais compactadas quanto mais compactadas você fizer na massa melhor ela fica na hora de fazer o ravioli. A compactação da massa é muito importante porque ela solta mais o grúten da massa e a junção do ovo com o trigo e a massa ela fica mais resistente. Ela não rasga tão fácil. Quando você dá mal uso da compactação você não compacta a massa direito ela tem a tendência de rasgar e colar muito uma na outra e não fica legal. Tá ok? Já finalizei a compactação da massa olha como ficou a textura boa. Agora eu vou abrir ela reto direto não vou mais compactar finalizando aqui a abertura da massa se for vir aos dois lados pra não colar uma na outra agora é só cobrir com pano úmido ou um perfex e vamos começar a abrir vamos lá polvilha bancada vou esticar mais ou menos um metro de massa o aelote ele tem o mesmo corte do ravioli o ravioli sem perda de massa cortar aqui as laterais tirar essas bordas e essas sobras você sabe que tem como reaproveitar elas pra fazer espaguete retutinho só pincelar e pra pincelar a massa eu uso uma mistura de gema de uva com água que vai dar a cola na hora de montar o aelote é o seguinte eu vou cortar a área em quatro mais ou menos três dedos cada um três centímetros vou cortar ao meio é no olho não estou medindo nada não tá aí você corta a outra parte tenta cortar mais ou menos tudo do mesmo tamanho pra ficar pra sair bonito na fita né isso acontece de vez em quando colar cortar no cortador cortando bem devagar pra vocês verem aí de casa pra não ter dúvida tá eu tento cortar eu tento cortar ele mais ou menos ao quadrado eu sei que não fica todos ao quadrado mas eu vou tentando cortar ele ao quadrado ficar os quatro lados do mesmo tamanho agora vou rechear aqui tá o recheio tá com a textura boa mão de cozinheiro tá sempre limpa né então a gente vai usar a mão é a mão mais limpa que existe a gente tá sempre lavando ela né passando álcool em gel então não preciso nem botar uma luva aqui vou colocar o recheio no centro da massa aí o tanto de recheio vai de cada pessoa né se quiser mais recheado coloca mais eu coloco de um jeito que não vaze o recheio né a massa não estourar na hora que for banhar se você colocar muito recheio ela pode abrir pra você que me segue aqui no youtube eu também tenho instagram tá comecei agora lá é arroba chefe massa é quem quiser seguir a gente lá no instagram tá tá de boa a ver a mão agora é só enxugar e vamos fechar tô falando mão de cozinheiro é mão limpa direto toda hora lavando a mão é muito fácil fechar o aelote é é quase igual fechar um ravioli o ravioli a gente fecha assim ao quadrado né e o aelote a gente fecha ele no triângulo ó esse é o aelote bonito e diferente né os formatos da massa que dá o nome dela né então esse aqui é o aelote que se escreve agnolote mas se pronuncia aelote com a ajuda do dedão você vai fechando vai dar uma aparência bonita você usa o dedo indicador mais um aí fica esse desenho triangular mais outro e pra você que tá primeira vez aqui no canal e não é inscrito se inscreve no canal não custa nada é só clicar aí no inscreva-se e não esquece de acionar o sininho pra receber as notificações dos vídeos novos que eu colocar aqui no canal tá bom e seja muito bem-vindo muito simples né com cuidado você fecha usa o dedo pra dar pra modelar aqui o triângulo essa massa que ela é muito gostosa é uma massa agridoce que é a mistura de queijo com é a mistura do doce com salgado é uma massa que vende muito é uma massa que vende muito é uma massa que vende muito mais importante da sua e vamos lançar massa nova aí no cardápio vamos inovar eu queria ter mais tempo para poder gravar e trazer mais receita para vocês porque meu tempo é muito curto, muita função e muito trabalho esse aqui ficou, parece ter bastante recheio e vai atrapalhar o fechar então eu vou tirar um pouco desse recheio não vou tentar fechar ele com muito recheio para não estragar porque o ovo e a gema serve como uma cola, ela gruda e não solta mais não não solta mesmo, e se a massa estiver bem compactada, ela não vai rasgar aí está o porquê da boa compactação da massa porque quanto melhor for, melhor fica o seu ravioli, suas massas porque ela não vai correr o risco de rasgar fácil pode até acontecer de rasgar uma ou duas, abrir uma ou duas ninguém é perfeito, mas se você fizer certinho, não rasga nenhuma nenhuma, nenhuma, se você usar as técnicas certas para fazer o recheio na textura boa a massa no ponto certo, não tem como, não dá errado e é isso minha gente, eu vou acabar aqui de fechar esse então aí eu vou banhar ele em água fervendo durante 3 minutos e volto aqui com vocês, para ver como é que ficou tá, pronto, banhei em água quente e agora, ó, está até com maçã agora eu vou lavar ela em água gelada, ok? agora já aqui com a água gelada, água gelada ela serve para parar o cozimento da massa para ela não ficar continuando o seu cozimento e passar do ponto, né? para não ficar no ponto certo e ela tem que ficar al dente e ter o próximo cozimento para na hora que for servir é por isso que a gente dá esse choque nela com a água gelada para automaticamente já parar o cozimento dela então ela continua cozinhando mesmo fora do fogo, ok? então minha gente, esse é o aiolote uma massa linda, bonita queijo brilho com damasco o molho mais usado para esse tipo de massa, com esse recheio é o molho de sálvia tá, a base de molho branco ou bechamel e é uma delícia para vocês que tem sua loja, restaurante, fazer na sua casa tá bom? fica a dica aí então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo valeu, um abraço